Bom dia, Brasil! O otimismo de que a reabertura dos países vai tracionar uma forte recuperação econômica global volta a ser o principal sentimento entre os investidores essa manhã, à medida que a vacinação contra o Covid-19 avança na Europa e na Ásia e os medos da inflação se dissipam essa manhã. Vem pras bolsas! A Europa acabou de bater toro de ouro, 0,3% de alta, foi a Alemanha que puxou porque também bateu toro de ouro. O Dow Jones sobe 0,3%, a USP 0,3% e a Bolsa da Tecnologia, a Nasdaq sobe 0,8%. O petróleo Brent, o barril Brent, referência para a Petrobras, voltou para cima dos 70 dólares. O minério de ferro disparou 4% essa manhã, já tinha subido 4 na sexta e um ontem, ou seja, voltou tudo que tinha perdido quando deu circuit breaker na quinta-feira por lá. O índice dólar nos Estados Unidos, o DXY também está caindo com força, cai 0,4% essa manhã. Terceiro dia seguido de queda está na mínima de quatro meses. Vai, tourinho! Mostra que o apetite e arrisco, tá aí! Olha os juros do renda fixa americano, tão calmo, tão estável, é o pai de todos os mercados e permite que as bolsas subam ao mundo afora. E é véspera, vai sair já já a ata do fome, que é véspera, tá? E quem tomou um susto essa ontem foi a Tesla, o Michael Burr, que foi o primeiro grande trader a perceber a crise hipotecária lá nos Estados Unidos e apostar pesado e ganhar bilhões e inspirou o filme A Grande Aposta com o ator Christian Bale do Batman. Ele informou a CVM americana de que ele fez uma aposta de meio bilhão de dólares contra a Tesla. E desde que ele fez, ele informou ontem, mas desde que ele fez há um mês atrás, já caiu vinte por cento, a Tesla acertou em cheio. E sabe o que é mais bonito? Tudo dentro da lei e dentro da ética. Vai, Maikinho, pega o brincalhão das Bitcoins de jeito pra nós. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Itórios! Vai, Itórios, ô pros vidas!